A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL I find it very difficult to work on this plot because water is my problem. The plot is always full of water and working on it I find it very difficult. Because sometimes when we are here it's always rainy season. When the rain comes, even yesterday, I find it very difficult. When I was tracing and it was raining, so I had to leave the rice here and go home. When I have to leave the rice here, the rice here is to leave. When I was there, I just had to leave it and leave it to the bed. Quando a gente tem um fogo baixo, que é o resultado de, claro, a causa da mudança. Porque, desde 30 anos ou até 20 anos atrás, a história vai dizer que o normal que a gente recebe aqui é mais de 600 mm cada ano. Mas agora, quando a gente começa a ter isso, às vezes você recebe muito mais do que. Por isso, nós sabemos que é muito relacionado com a mudança climática. Também a questão da evaporação. Porque do calor, o sol é muito calor, então nós temos muita evaporação que está acontecendo. A questão de cortar os árbitros, todos esses são coisas que, de uma forma ou de outra, são ligados com a mudança climática. Todos esses movimentos são lindos. As pessoas ficam em correspondência com os doutores, mas eles ficam em c�magem com as mudanças. A gente tem muitaitetura de mais, e a gente tem que fazer isso. Com uma mudança em��고, se sentir que o sol é um sol, Se sentir que as mudanças em dormir, é que o sol é um sol. Não, 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 não. Não, não, não.